O Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, firmou um acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. A parceria tem como objetivo executar atividades de capacitação, transferência e difusão de informações, conceitos e sistemas de produção e tecnologia sustentáveis para produtores técnicos agropecuários que trabalham com borvino de corte e de leite em todo o território nacional. As tecnologias utilizadas na parceria, disponibilizadas pelo MAPA, terão como base o plano ABC+. O trabalho é direcionado à formação e capacitação de profissionais para atuar com processos de produção resiliente e de baixa emissão de gases do efeito estufa. A ASBRAM, que é a Associação das Indústrias de Suplementos Minerais, possui hoje cerca de 15 mil técnicos de campo atuando diretamente. O acordo de cooperação técnica será um meio de oportunizar que as políticas cheguem com qualidade e celeridade aos profissionais do setor. Além disso, permitirá que o governo e a iniciativa privada trabalhem juntos para a promoção destas políticas por meio da realização de dias de campo e divulgação de ações aos produtores rurais.